Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa quarta aula sobre agricultura. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian, sou engenheiro agrônomo formado pela UFMG. Professor de Olericultura. Trabalharemos da página 34 a 71 do nosso caderno didático. Mais uma vez eu peço a vocês que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula e para que tenhamos bons resultados será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Estudaremos neste capítulo algumas olerículas, atentando para as suas características de produção, a especificidade de cada uma, não visando esgotar todo o assunto, até mesmo porque seria muita pretensão de nossa parte se entendêssemos dessa forma. Assim, trabalharemos pontos essenciais que devem ser ressaltados na produção de cada cultura em questão. Aí começaremos pela cultura da alface. Aqui no slide 2, nós temos algumas variedades de alfaces que são consumidas no nosso mercado. São tipos de alface ofertados no mercado brasileiro, como os de folhas lisas, crespas e frisadas de coloração verde ou roxa devido à sua perecibilidade. A alface é cultivada perto dos centros consumidores e conhecida como os cinturões verdes. A alface pertence à família da Asteracea, antiga Chicoriácea, a mesma do Almeirão e da Chicória. É a hortaliça mais consumida e produzida no mundo e no Brasil. É rica em sais minerais e vitaminas, sendo considerada um calmante natural, diurética e laxante. Seu consumo per capita por pessoa, só no estado de São Paulo, maior cinto consumidor do país, está em torno de 2 kg habitante ano. É uma planta originária do sul da Europa, da Ásia Ocidental. As características dessa planta. É uma planta herbácea, com caulo pequeno, não ramificado, em torno do qual crescem as folhas. A raiz dela é pivotante, podendo atingir até 60 cm. Em função do transplante, na prática, as raízes tornam-se superficiais e ramificadas. As folhas podem ser lisas ou crespas, também chamadas de flabeladas, podendo ou não formar cabeça. E podendo também ter tonalidades diferentes, que vai do verde até o roxo. Quais as condições climáticas ideais para a produção do alface? O alface prefere dias curtos e temperaturas mais frescas. A faixa ideal de temperatura está entre 7 a 24 graus. A etapa vegetativa da alface é favorecida por dias curtos e temperaturas amenas. Essa condição favorece a formação de folhas e o desenvolvimento da cabeça. Já a etapa reprodutiva, ela é caracterizada pelo penduamento do alface. Formação do pendão floral. E é favorecida por temperaturas mais altas. Ou seja, maiores que 25 graus. E dias longos. Nessa situação, há uma menor formação de folha. No slide 3, nós vamos representar aqui alguns tipos de alface. Alguns grupos de alface existentes. Aí, nós temos o tipo repolhuda, que é alface manteiga ou lisa. O termo repolhuda refere-se a alfaces que formam cabeça. Tem folhas lisas, com cabeças compactas, macias, normalmente com coloração verde e amarelada. Um exemplo dessas cultivares são os White, Boston, Elisa, Brasil, Regina e Carolina. O tipo repolhuda, crespa ou americana, é a cabeça compacta com folhas crespas. É um alface crocante, com uma boa tolerância ao calor. Não se desmancham como as lisas, sendo ideais para sanduíches. Daí o nome americana. Exemplos de cultivares são a Great Lakes, a chamada de Zebu, a Tainá, a Iara e a Hanson. O tipo solta, lisa, não forma cabeça. Tem folhas lisas e macias. Exemplo, a babá de verão. Desenvolvida a partir do material desenvolvido lá em Barbacena. Vitória de verão, Lívia e Shelly. Tipo solta, crespa, sem cabeça, com folhas crespas. Exemplo, a Grande Rápides, a Solares, a Verônica, a Brisa e a Vera. O grupo do tipo mimosa são as folhas com aspectos arrepiados, delicados, com mercado restrito, com aceitação, principalmente no estado de São Paulo. Exemplo, a Salad Bowl. O tipo romana são as folhas alongadas com nervuras pretuberantes, com mercado um pouco maior que a mimosa, mas ainda bem menor que as demais. Exemplo, a Carol, a Luísa. Solo e adubação. O pH ideal para a cultura está em torno de 6 a 6,8. O alface responde muito bem à aplicação de nitrogênio, o que favorece a formação e o desenvolvimento das folhas. Outro nutriente importante é o cálcio. Sua deficiência provoca na alface o que chamamos de queima das pontas, ou cheap burn. Para evitar este problema, a principal medida a ser tomada é realizar a calagem. Caso se opte pela oloricultura orgânica, a sugestão é utilizar em torno de 50 toneladas por hectare de esterco de curral, ou de 6 a 8 kg por metro quadrado de esterco de curral. Caso o esterco não esteja bem curtido, deve-se aplicá-lo antes do plantio, em torno de 30 dias antes. Se for fazer uma adubação mineral, o ideal seria de 150 kg por hectare, sendo aplicado 20% no transplantio, 20% 15 dias após o transplantio, e 30% 30 dias após o transplantio, nesse caso para aplicação de nitrogênio. O fósforo, na forma de P2O5, 50 a 400 kg por hectare, de acordo com a análise de solo. O potássio, na forma de K2O, de 0 a 120 kg por hectare, sendo 20% no transplantio, 20% 15 dias após o transplantio, e 30% 30 dias após o transplantio. Micronutrientes, no caso o boro, a gente pode aplicar 2 kg por hectare, e o cobre, 1 kg por hectare, e o molibdênio, 250 gramas por hectare. A propagação e tratos culturais. A alface pode ser semeada diretamente, mas a prática mais comum é a do transplante. Após o semeio, em bandejas, a muda ficará pronta para o plantio em torno de 20 a 25 dias. O espaçamento utilizado é o de 25 por 30, ou 25 a 30 centímetros. A cultura é exigente em água, pois a transpiração é intensiva. A irrigação deve, portanto, ser bem planejada e executada. É comum o uso de cobertura morta na cultura para o controle de plantas invasoras. Existem também herbicidas registrados para folhas estreitas. A fase mais crítica no controle de plantas da linha, de modo geral, está em torno dos 14 e 28 dias após o transplanteio. A principal anomalia da alface é a chamada queima das pontas, ou queima marginal, ou tip burn. As bordas das folhas mais novas, elas ficam necrosadas, impedindo a sua expansão normal. É causada principalmente pela deficiência de cálcio, sendo que a alta temperatura e alta luminosidade, e o excesso de umidade, também contribuem para este problema. Como medidas de controle, recomenda-se plantar cultivares menos sensíveis, como a Solares, a Priscila e a Carol. Adubar de acordo com a necessidade, apresenta-se análise de solo, fazer a calagem quando necessária e evitar o excesso de água na irrigação. Para o manejo fitossanitário, as pragas-chave da cultura são pulgão, lagarta, mosca branca, cujo principal problema é a transmissão do fitovírus. Recomenda-se o MIP, manejo integrado de pragas, e pode-se utilizar produtos alternativos, como as caudas, os extratos naturais. Controle biológico, o controle cultural, entre outras formas de controle também podem ser utilizados. O uso de inseticidas deve-se ater a casos de extrema necessidade, dado o consumo da própria folha pelo homem. Na hidroponia, a principal doença no alface tem sido o tombamento, ou dumping-off, também chamada de potridão das raízes, causada por fítion, que causa destruição do tecido jovem no inverno. A doença é mais problemática. A doença mais problemática é o Mildium, Bremícia lactusse, caracterizada por manchas verdes claras ou amareladas, e por esporolição esbranquiçadas. Uma doença comum é a Septoriose, Septoria lactácea, em que as folhas mais velhas apresentam crestamento, é um secamento e escureçamento. Outra doença é a podridão basal, ou podridão de esclerotina ou mofo branco, que causa podridão na região do colo, e uma podridão mole nas hastes e folhas próximas ao solo. Recomenda-se o uso de sementes sadias, para evitar o plantio contínuo de alface na mesma área, evitar a irrigação excessiva e o uso de fungicidas próprios, registrado para o alface. A rotação do alface com a cenoura, repolho e couve-flor e beterraba é salutar, até mesmo para evitar as doenças. A virose mais comum é chamada de LMV, que causa mosaico nas folhas de diferentes colorações. É o crescimento retardado e anormal da planta. Com medidas de controle, recomenda-se a erradicação das plantas doentes, e rotação e o uso de sementes sadias, e controle dos insetos vetores que transmitem a doença. A colheita e o manejo, e a pós-colheita do alface, o ciclo da cultura do semeio da colheita está em torno de 60 a 80 dias. Em ambiente protegido, o ciclo é menor. A colheita deve ser feita quando o desenvolvimento vegetativo for máximo, antes da ocorrência do penduramento. Uma boa produtividade está em torno de 3,5 a 4 kg por metro quadrado, que vai equivaler a 40 toneladas por hectare. Alfaces colhidas em hidroponia mantêm suas raízes na comercialização, o que atrasa um pouco o amarelecimento e a senescência das folhas. As perdas pós-colheitas de alface são grandes, o período de comercialização é curto. Para manutenção da qualidade pós-colheita da alface, deve-se considerar três fatores. Primeiro, a temperatura, o manuseio e a qualidade da água. A temperatura afeta os processos fisiológicos da planta, por isso deve-se tentar reduzi-lo logo após a colheita, até certo ponto. O manuseio cuidadoso é fundamental também. Manutenção da integridade física do produto, enquanto se a qualidade da água usada na limpeza das folhas e da cabeça do alface deve ser uma preocupação constante. Usar uma água de boa qualidade, pela possibilidade real de contaminação dos produtos, dos micro-organismos nocivos ao homem. No slide 4, nós vamos falar sobre a batata. Solano tuberoso. A batata pertence à família das solanáceas. Sua origem está no Planalto Andino, no Peru, na Bolívia. A cultura olerícola mais importante do mundo, sendo a quarta mais importante alimento básico da terra. Os maiores produtores são a China e a Rússia. No Brasil, a produção média é de 21 toneladas por hectare. Os maiores estados produtores são Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O consumo de batata pelo brasileiro chega a ser aproximadamente 13 kg habitante ano. Para se comparar ao americano e ao europeu, consome-se mais de 75 kg de batata habitante ano. Isso demonstra a importância da batata como alimento no mundo. A batata tem grande aceitação mundial, provavelmente pelo seu sabor neutro, podendo ser combinado com vários tipos de alimentos. Tem menos gorduras e açúcar que o arroz e duas vezes mais proteínas que a mandioca. Uma grande fonte de carboidratos, um dos responsáveis por fornecer energia imediata ao ser humano, é um tubérculo, um caule modificado subterrâneo e a sua forma de reserva. Reprodução é a parte comercial da batata. Condições climáticas para a produção da batata. O clima ideal é o subtropical, sendo que a temperatura ótima gira em torno de 18 a 22 graus. E temperatura acima de 30 graus Celsius aumenta a respiração da planta, diminuindo a produção de tubérculos. Já em temperaturas mais baixas, menor que 15 graus, a tuberização, ou seja, o processo de formação do tubérculo, é precoce e também diminuindo um pouco a produção. Condições ótimas para a cultura são condições de máxima luminosidade, noites frias e termoperiodicidade de 10 graus, ou seja, variação da temperatura da noite para o dia em torno de 10 graus. Os estádios ou ciclos de desenvolvimento se dividem da seguinte forma. O primeiro estádio, plantio entre a emergência no máximo de duas semanas, exige pouca água, pois a reserva de nutrientes vem do tubérculo, que é a batata-semente. O segundo estádio, a emergência até o início da tuberização, até a quarta, quinta semana, exige mais água. Ao final desse estágio, fazer a prática da amontoa, com adubação complementar. O terceiro estágio já é o início da tuberização em si, até o máximo desenvolvimento vegetativo da planta, até a décima semana. Há acúmulo de fotoassimilados, assimilados, que são os produtos da fotossíntese no tubérculo, máxima absorção de nutrientes e água. O quarto estágio é o pico vegetativo, até a senescência e o envelhecimento natural, até a décima quarta semana. Há um incremento, ganho de peso, às vezes de até uma tonelada por hectare dia. No slide 5, nós vamos mostrar aqui algumas cultivares de batata que são produzidas e plantadas no Brasil. No Brasil, existe cerca de 100 cultivares registrados. A indústria adota um padrão de letras para cultivares, de acordo com a sua aptidão na cozinha. Por exemplo, a letra F quer dizer que é batata para fritura. A letra M, batata para massa ou purê. E a letra C, batata para cozimento. Existem outras formas de classificação, de acordo com o ciclo. CV precoce, ciclo de 82 a 113 dias. CV médio, ciclo de 93 a 134 dias. CV tardio, ciclo de 100 a 138 dias. Ou também pode ser classificado de acordo com a origem. As importadas, achate, baraca, monalisa, binti, asterix. Ou as nacionais, araucária, baronesa, cartucho, BRS, elisa. O padrão nacional de batata é a binti, que tem a película e a polpa amarela e lisa, com gemas superficiais, oval, alongada, de formato uniforme e média. Solo e adubação. Solos pesados, argilosos, são prejudiciais à cultura, pois a mesma se desenvolve sobre o solo. Sendo assim, é exigente em solos de textura média. Tolera acidez moderada, pH de 5 a 6. E sugere não corrigir o pH do solo acima de 5.8, porque valores mais altos de pH favorecem bactérias causadoras de doenças, como a murcha bacteriana e a sarna. O valor de saturação de bases deve estar em torno de 60%. A adubação orgânica, nós devemos fazer de 20 a 30 toneladas de esterco de curral por hectare. A adubação mineral, nitrogênio, ele exige 190 kg por hectare, sendo aplicado 20% no plantio, 80% na mantoa. A prática feita 25 a 30 dias após o plantio. O fósforo de 50 a 420 kg por hectare, sendo 80% no plantio, 20% na mantoa. E mais uma aplicação de boro, de 1 a 2 kg por hectare. O fósforo de 100 a 350 kg por hectare, 120% aplicado no plantio, 80% na mantoa. E o zinco, cerca de 2 kg por hectare. E o plantio, as épocas de plantio, época das águas, de setembro a novembro, com colheitas em janeiro e abril para regiões altas. O plantio na seca deve ser feito de fevereiro a abril, com colheitas em maio e agosto. Regiões com altitudes médias, plantio de inverno, de maio a junho, com colheita de setembro a dezembro, regiões com várias altitudes. O método de propagação e o uso de batata-semente, que é o próprio tubérculo, a batata emite vários brotos que se transformam na batateira. A semente brotada representa um alto custo no processo de produção, podendo representar de 30 a 45% do custo total de produção a ser comercializada. Para se plantar um hectare de batata, gasta-se de 50 a 70 caixas de 30 kg. O peso individual de cada batata deve variar de 40 a 60 gramas. A batata-semente emite vários brotos, e cada broto pode originar uma arte ou um ramo. Não são todos os brotos que irão desenvolver uma arte. Essa arte, ao se desenvolver, irá originar uma planta completa. O broto ideal deve ser curto e colorido. No plantio, abre-se sulcos com 10 cm de profundidade, coloca-se o tubérculo e cobre-se com o solo. O espaçamento varia de 60 a 90 por 20 cm. O desejado é que por metro quadrado apareçam de 10 a 15 artes principais. Os tratos culturais. O primeiro trato que a gente vê é a montoa. Consiste em aterrar as fileiras, ou seja, cobrir com um monte de terra de aproximadamente 20 a 30 cm de altura. Essa prática estimula a tuberização, processo de formação do tubérculo. Auxilia no controle de plantas daninhas, melhora a eficiência da adubação, NPK, e protege contra o processo de esverdecimento da batata. A irrigação, embora não seja uma cultura muito exigente em água, deve-se adotar uma irrigação leve. Dessecação da parte aérea. Alguns produtores, para antecipar a colheita, aplicam o dessecante na cultura, aumentando sua precocidade. Isso é feito por volta dos 90 dias após o plantio. Mas é uma técnica que não é muito recomendada. As anomalias que existem na cultura, nós podemos destacar o esverdecimento ou enverdecimento da batata, especialmente algumas variedades mais sensíveis. Quando expostas à luz, à luz do sol ou de lâmpadas, desenvolvem uma cor verde, mesmo após colhida. Nesta área, forma-se também uma substância tóxica ao homem, um glicoalcaloide, chamado solalina. Assim, devemos tentar impedir isso, usando a prática da montoa, guardando a batata colhida em local escuro e usando variedades mais resistentes, como a bíntia. O embonecamento também é uma anomalia e é causado por um crescimento desordenado do tubérculo, que forma prolongamentos. É causado por oscilações hídricas, muita água e pouca água. Alta temperatura do solo. Excesso de nitrogênio. O coração preto, o tubérculo no seu interior, pode desenvolver uma região escura e oca, causada pela deficiência de oxigênio. Em solos alagados, isso acontece. Uma outra anomalia é a esfola. O colhito precoce da batata, antes que ela esteja no ponto ideal de colheita, pode trazer com que a casca se solte facilmente. Isso prejudica o manuseio e o armazenamento. Controle fitossanitário da batata. A batata pode ser atacada por várias pragas e doenças. Daremos apenas alguns exemplos. Exemplo de praga. Larva alfinete. Ou a vaquinha, ou como a gente chama ela, de abrótica especiosa. Ou o bicho-arame. É uma lagartinha que perfura o tubérculo. Outra praga é o pulgão. Misospécie, que são transmissores, vetores de viroses. As doenças, a gente tem a requeima ou mela, que provoca manchas cinzas escuras e começam nas margens das folhas e avançam para o centro. A doença é favorecida por baixas temperaturas. Pinta preta, alternana e solane, provocado por manchas arredondadas nas folhas com anéis concêntricos em forma de alvo, de tecidos necrosados e mortos. É favorecida por alta temperatura. Murchadeira ou murcha bacteriana, ralstonia, solenacea, provocada pelo murchamento repetido da parte aérea, difícil controle e as viroses. A colheita. A produtividade da batata deve gerar em torno de 20 a 30 toneladas por hectare. Seu ciclo médio de 90 a 115 dias. O momento apropriado para a colheita é uma semana após o secamento da parte aérea. Na colheita, as leiras, os montes de terra, onde encontram-se as batateiras, são desfeitas, geralmente como auxílio de um implemento mecânico. Os tubérculos, então, devem permanecer por mais ou menos uma hora na superfície. A temperatura ambiente, a batata, pode ser armazenada de três a quatro semanas. Em regiões com temperaturas mais altas, este tempo é menor. No slide 6, nós vamos falar, vou aqui mostrar para vocês aqui, algumas variedades de beterraba. A beterraba é uma hortaliça da família das quenopodiáceas, mesma da alcelga e do espinafre. Ela é originária da Europa do Norte e da África. Existem três tipos de beterraba. Oleácea, única no Brasil, açucareira, de onde a Europa extrai a maior parte do seu açúcar, e a forrageira. A beterraba é formada pelo entumecimento, é o inchamento do hipocótilo, parte do caule abaixo dos cotilédones. Em função do seu crescimento e do seu entumecimento, ela é considerada uma hortaliça tuberosa, ou até mesmo a raiz tuberosa. A coloração vermelha da beterraba é dada pelo pigmento, chamado beta-cianina. Clima. A cultura tem preferência por temperaturas amenas ou baixas. A temperatura ideal deve estar em torno de 16 a 20 graus. Temperaturas altas tendem a reduzir a pigmentação da beterraba. E temperaturas mais baixas tendem a aumentar a espessura das folhas, o que é um ponto positivo, já que as folhas também são comestíveis. O calor é um fator limitante ao cultivo. A grande maioria das cultivares é de origem norte-americana ou europeia. A cultivar mais conhecida é a Yarlen Wonder. A única nacional é a Itapuã 202. Existem também híbridos, como a Rossetti, formato mais aceito para a beterraba, é o globular. Existem variedades com raiz cilíndrica de 4 a 5 centímetros de diâmetro, como o vermelho comprido, mas essas variedades não têm tido boa aceitação no mercado, inexplicávelmente. A cultura é exigente quanto à acidez. O pH ideal deve estar em torno de 6 a 6,5. Uma sugestão básica de adubação orgânica seria de 15 a 20 toneladas por hectare de esterco de curral. E na adubação mineral, no caso do nitrogênio, nós aplicaríamos 120 kg no plantio e o restante sendo aplicado em duas vezes, no desbaste e a outra no início do desenvolvimento da parte tuberosa. O fósforo, de 200 a 350 kg por hectare e o potássio 140 kg por hectare, sendo 60% no plantio e o restante em cobertura. Os micronutrientes, nós temos que aplicar a 2 a 3 kg de boro. Propagação. Existem duas formas de propagação. Primeiro semeio direto, segundo semeio indireto, onde se faz o transplante quando a muda apresenta 4 ou 5 folhas definitivas, com cerco de 2 a 13 cm que ocorre. Aproximadamente com 20 a 30 dias após a semeadura. A germinação das sementes não é muito elevada. Recomenda-se deixar as sementes de molho com água por 12 a 24 horas. O objetivo é eliminar os possíveis inibidores e a profundidade de plantio deve ser de 1 a 2 cm. O espaçamento recomendado para a cultura é de 20 a 30 e de 8 a 10 cm mais ou menos. Estratos culturais. Aí nós vamos fazer desbaste com o glomero que pode originar mais de uma planta. Recomenda-se o desbaste quando a planta acrescenta cerca de 10 cm. A irrigação deve ser leve e frequente. A beterraba não tolera o encharcamento. A deficiência hídrica na fase de entumecimento afeta a coloração e a textura da beterraba tornando-a muito rígida e difícil coxão. Nós devemos fazer o controle das plantas daninhas que tem um crescimento inicial lento. Existe apenas um herbicida registrado para a cultura e que controla dicotiledones. Mesmo assim, este herbicida induz uma leve toxidade inicial. A principal doença da cultura é a cercosporiose. Ela é considerada a principal doença. Ataca as folhas, apresenta manchas circulares com as margens púrpuras arrocheadas. e sento claro é favorecido por temperaturas e umidade altas. Anomalias anéis internos claros causados principalmente em função de altas temperaturas. Uma outra anomalia manchas escuras e rachaduras possíveis causas da deficiência de boro e oscilação hídrica. A colheita com o semeio direto o ciclo é médio de 50 a 65 dias. Com o transplante o ciclo chega a 70 a 85 dias. A produtividade deve estar entre 20 a 40 toneladas por hectare. O ponto de colheita é definido pelo mercado. Cole-se a beterraba ainda não completamente desenvolvida. Há preferência em boa parte do mercado por beterrabas de 6 a 8 centímetros de diâmetro. Se levarmos em consideração ao peso as preferidas devem estar em um peso de 200 a 300 gramas. A conservação em temperatura ambiente e chamada vida de prateleiras chega de 5 a 6 dias. No slide 7 nós vamos tratar sobre a cultura da cebola. Então aqui tem os variados tipos de cebola. A cebola pertence à família das aliássia. Existe mais de 500 espécies do gênero. A origem da cebola é o Irã, Índia, Paquistão. É a terceira cultura hortícola em importância. Seu consumo é a nível mundial e por isso é chamado de cosmopolita. Desde os tempos do antigo Egito e também com citações na Bíblia existem relatos do consumo de cebola. A produtividade nacional gira em torno de 17,7 toneladas por hectare. A estimativa do consumo per capita no Brasil é de 7,2 quilogramas. Ou seja, por ano cada habitante consome essa quantidade de cebola. Apesar de produzir bastante, o Brasil ainda importa cebola, especialmente da Argentina, cerca de 100 mil toneladas. O cheiro característico da cebola deve-se à presença de compostos orgânicos sulfurosos. Como que é a morfologia da planta? A planta tem-se em média cerca de 60 centímetros de altura com folhas tubulares, formato de canudos, serosas, espécies de ceras e ocas. O caulo resume-se a um disco comprimido, pequeno na base da planta. As raízes da cebola são pouco profundas, com poucos pelos radiculares, responsáveis pela absorção de nutrientes. As bainhas foliares formam um pseudo-caule, um falso caule, cujas partes inferior e o bulbo compõem esse pseudo-caule. A cebola é um bulbo tunicato, formado pela sobreposição de bainhas foliares carnosas. As escamas ou túnicas da cebola são chamadas de catáfilos, que atuam como folhas de reserva. O bulbo pode ter cores branca, amarela, baia e roxa. As fases de desenvolvimento da cultura são essas. A semeadura, emergência, nessa fase são importantes, muita água e temperatura em torno de 20 a 25 graus, que é o ideal. Formação da parte aérea demora de 3 a 4 meses. Então, o ideal são temperaturas de 18 a 26 graus. Para a formação do bulbo, para bulbificar, a cebola precisa de dias longos, com 11 a 16 horas de luz. Já o florescimento, a fase que não interessa ao produtor é induzida por baixas temperaturas. A cebola tem várias exigências climáticas. Para formar bulbos, a cebola precisa de dias longos, de 11 a 16 horas de luz. Para florescer, a etapa que não interessa ao produtor, são necessárias temperaturas baixas e dias curtos. A faixa ideal de temperatura, de um modo geral, está entre 15 a 25 graus. Grupos de cultivares. A cultivar precoce, o ciclo, gira em torno de 4 a 5 meses. São menos exigentes em foto período, porém, com menos qualidade, consequentemente, menor cotação no mercado. A cultivar intermediária, o ciclo é de 5 a 6 meses, exigência de um foto período de 11 a 13 horas de luz e qualidade intermediária. E a cultivar mais tardia, o ciclo de 6 a 8 meses, com exigência de um foto período maior que 13 horas de luz. Tem um plantio muito limitado no Brasil. É a cebola de maior qualidade e cotação. O melhor tipo de solo para a cultura é o de textura média. A cebola é sensível à salinidade. Solo com excesso de fertilizantes e com muita irrigação, chuva e regulação prejudiciais. O pH ideal deve estar em torno de 5,5 a 6,5. Na adubação orgânica, recomenda-se a aplicação de 40 toneladas de esterco de curral. Caso se use esterco de aves, a recomendação é de 12 a 15 toneladas por hectare. Na adubação mineral, recomenda-se para fósforo 50 a 300 kg por hectare, aplicado em todo no plantio. No caso do potássio, até 180 kg por hectare, aplicando 30% no plantio e o restante 40 dias após o plantio. O nitrogênio, 120 kg por hectare, sendo 30% no plantio e o restante 40 dias após o plantio. Micronutrientes, é o boro, 2 kg por hectare aplicados no plantio e em cobertura via foliar. E o zinco, 4 kg por hectare aplicado no plantio ou em cobertura via foliar. A propagação, a época de plantio mais comum, vai de março a setembro, outono, inverno. Planta-se também em novembro, dezembro e janeiro. Existem diferentes formas de propagação. Como o transplantio de mudas, semeia-se em cementeiras, em bandejas ou copos e o transplante de 40 a 70 dias após a semeadura. quando a muda tiver 18 a 20 centímetros de altura com o diâmetro de bubo de 4 a 5 milímetros, ao passar para o canteiro definitivo, deve-se adotar um espaçamento de 20 por 5 ou de 30 por 10 com uma profundidade de plantio de 3 a 5 centímetros. Se for usar bubinhos, semeia-se de julho a agosto após 120 a 130 dias. Cole-se os bubos que devem ter um diâmetro de 10 a 30 milímetros. Armazena-se os mesmos em fevereiro. Os bubilhos são novamente plantados na vertical com o caule verdadeiro voltado para baixo. Esse plantio em fevereiro permite uma colheita em maio e junho, período em que há entre safra e a falta de cebola no mercado. Consequentemente, os preços serão melhores. A semeadura direta, ela é feita diretamente no canteiro definitivo com espaçamento de 20 por 5 ou de 30 por 10. O limitante, nesse caso, é o controle de plantas invasoras. E aí também temos o método de soqueira. Neste caso, usa-se bubos refugados de lavoura comerciais. Tecnamente, não se recomenda este método, pois estaremos usando um material propagativo de baixa qualidade. E os tratos culturais? Deve-se suspender a irrigação próxima à colheita para que o sabor da cebola seja acentuado. Para isso, adota-se um referencial prático. Ao apertar a região do pseudocaule entre os dedos, 50% das plantas devem estar com o pescoço macio. Para o controle de invasoras, pode-se adotar, entre outros métodos, o uso de herbicida. Existe vários registados para a cultura e o uso de cobertura morta, especialmente na fase inicial da cultura. Em relação às pragas, a principal praga da cebola é o tripes, tripes tabace, que são insetos que vivem colônia na bainha das folhas, alimentando-se de seiva. O tempo quente e seco favorece a praga. Para o controle, nós recomendamos rotação de cultura, época de plantio, fugir das altas temperaturas e do tempo seco na colheita e o uso de produtos químicos dentro da ótica do manejo integrado. Com relação às doenças, algumas das principais são a queima da alternária ou a mancha púrpura ou requeima, a alternária porre, que causa manchas brancas avermelhadas nas folhas. É favorecida por temperaturas altas e com medidas de controle recomenda-se rotação e uso de cultivares tolerantes, resistentes, defensivos e uso de calda bordalesa. Calda bordalesa é a base de sulfato de cobre, 200 gramas mais cal virgem, mais 100 a 200 gramas de cal e em 20 litros de água. A 1% aplicado semanalmente a partir de 60 ou 80 dias após o plantio. Mal de 7 voltas ou antraquinose provocado pelo coletivo.